Oi gente, tudo bom com vocês? Prontos para mais uma dica hoje? Então hoje eu separei expressões que são muito semelhantes, assim, a gente usa em português, mas em inglês o jeito de falar é um pouco diferente. Para quem está querendo transformar o seu inglês do nível intermediário para um nível mais avançado, essas expressões que eu vou dar dica hoje, elas vão ajudar bastante porque são bem idiomáticas e são estruturas que nativos mesmo usam, né? Aluno que aprende não usa tanto por ser, assim, um pouquinho diferente de como a gente usaria. São expressões tais como I'm going to prove you wrong. Para aluno brasileiro falar isso soa uma coisa meio esquisita, mas esse jeito de falar significa eu vou provar ao contrário, vou provar ao contrário. Tem alguma coisa acontecendo, eu vou te provar ao contrário. Então, ao invés de você usar exatamente essas palavras em inglês, eles dizem I'm going to prove you wrong. I am going to prove you wrong. Estão vendo como é que se escreve tudo? Então, é bem fácil, né? Eu acho de a gente aplicar numa fala, quando você quiser dizer que vou te provar ao contrário. Você está falando isso, mas eu vou te provar ao contrário. Espera aí, I'm going to prove you wrong, ok? A outra que eu separei é To know something by heart. É memorizar, é ter alguma coisa de cor. Inclusive, as duas expressões, em português, ela foi encurtada porque antigamente a gente falava saber alguma coisa de coração. Decoração, de coração, de coração, de coração, de coração virou decor. Eu sei isso decor, né? Mas em inglês, a expressão ainda conserva a característica dela mesmo que é To know something by heart. I know the alphabet by heart. Of course, who doesn't? Entendeu? I have to learn this lesson by heart. Então, tem que estudar para saber de cor. Entenderam? Então, se você fizer a correlação com o decor, que seria decoração na nossa língua, tem tudo a ver. To know something by heart. Got it? E a terceira que eu separei hoje é Speak your mind. Ué, a mente não fala, mas é uma expressão que eles usam quando a pessoa quer saber o que a outra está pensando. Ah, fala o que você está pensando, vai. Abre a tua mente, abre o teu coração. Fala o que você está pensando. Speak your mind. Entendeu? Oh, my sister spoke her mind about what she felt. Entenderam como é que funciona? Eu acho bem interessante a gente acumular esse tipo de expressão e até trazer para a fala, porque fica bem, bem assim, idiomático. Fica muito legal. Seu inglês vai fazer uma diferença. Pode acreditar, tá? A gente volta com mais. Stay tuned. Bye!